Música Todo o Ministério de Música da Paróquia Nossa Senhora do Rosário se reuniu para a apresentação da segunda cantata de Natal. Para os dois dias de apresentação foram disponibilizados pelo menos 600 convites. Na programação, muitas apresentações musicais, teatrais e também leitura de salmos. A cantata de Natal está distribuída em três movimentos. O primeiro deles é Natal, o segundo o Tempo de Paz e o terceiro o Tempo de Amor. Uma participação de Ministérios de Música da própria comunidade e também um coral que foi convidado, o coral da Denise, que estará apresentando na abertura dessa cantata de Natal. Mas para chegar ao grande dia da apresentação, momento em que o coração está a mil de ansiedade, foram necessários muitos ensaios e dedicação. Ainda mais que, além de tudo, esta é uma ação solidária. Todos os convites foram trocados por um quilo de alimento. A expectativa é que pelo menos mil quilos tenham sido doados. Isso foi uma iniciativa do nosso paroco, o padre Darcy. Ele que teve essa ideia de, esse ano, na cantata, a gente trocar o ingresso por um quilo de alimento para ajudar os vicentinos da paróquia. Nós temos duas conferências vicentinas e uma conferência jovem. Então, eles vão fazer a sexta de Natal com esses alimentos arrecadados. Os jovens da igreja também participaram das apresentações. Um misto de alegria e também de nervosismo. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui. Apresentar é uma coisa que, primeiro, me deixou muito nervosa, mas agora já estou mais tranquila. Além dos atuantes do Ministério de Música da paróquia, foi convidado um coral para brilhantar ainda mais à noite. Para nós é um prazer muito grande, porque a gente está começando com esse projeto de canto coral e já tem uma oportunidade de participar de um evento tão lindo, grandioso e que vai ajudar tanta gente. Todos os alimentos arrecadados com a cantata de Natal serão entregues aos vicentinos. Hoje, eles ajudam diversas entidades assistenciais de poços. Com esses alimentos, muitas famílias terão a oportunidade de ter um Natal mais feliz. Essa cantata veio nos ajudar porque, para entrar aqui, para participar da cantata, os ouvintes teriam que trazer uma doação em alimentos. Essa doação foi distribuída entre as conferências da paróquia e, com isso, a gente vai poder assistir mais famílias agora na época do Natal. Nós achamos que seria interessante que eles, depois, fizessem esse trabalho de localização dessas famílias, famílias que também já assistem e, assim, pudessem, em nome da paróquia, ajudar essas famílias para que eles pudessem ter o Natal com maior comodidade. Vai ser entregue para uma entidade beneficente e é muito bonito. É um evento maravilhoso que muita gente mais podia participar. É um evento maravilhoso que muita gente mais pode participar.